Estou todo mundo real isso aqui Cansunção, Marujona, rapaziada E hoje tenho aqui um rapaz ilustre Muito ilustre mesmo, tá, pô? No violão aqui, ó Tá bom, pô? Parceiro, gente boa Há 20 anos atrás A gente tocava a palavra junto E hoje ele veio aqui precisar me dar uma força aqui, tá? Amizade é isso aqui, tá bom, pô? Independente de raça, de cor Se tem um carro bonito, se é preto Se é burro, se é mago O importante é que todo mundo tá junto, tá? Põe essa música! Pra todo mundo aqui Conhecer ele não foi bom, maravilhoso Conhecer ele não foi bom, maravilhoso Conhecer ele não foi bom, maravilhoso Conhecer ele não foi bom, maravilhoso, tá? Gostei ele não foi maravilhoso Vamos ver, rapaziada, eu vou começar Faz o violão Assim, vamos falar aí aqui Fala, fala lá 3, 5 3, 5 3, 5 4, 5 4, 5 5 4, 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 12 12 13 13 17 13 15 15 16 16 19 19 20 20 20 21 22 22 O que é isso? 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 O que é isso?